Música 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 Oh que doido vei Cara louco Música Olha o outro mais doido ainda pular na avena no caminhão Música E agora, você tem que fazer algo funk Ah, a discussão Fica nervoso demais o moço, gente Estou bravo demais Olha o outro, apressadinho Pelo canto Gente do céu, o povo vai me estressar demais no trânsito Rua do Registro aqui em Contagem, olha em frente É o antigo Praia Clube, agora um pouco de bombeiros Fica nervoso aí, porque o trânsito está agarrando Meu Deus, ficou bravo demais a mulher ali Fechando ele, o pranço, entrando Complicado, né? Aí, ó, deixa o cara passar Porque garra aqui, você não deixa passar Vai agarrando a fila ali do outro lado Daí a pouco acontece um acidente Ou outro carro vai entrar Trava o do seu lado também E adiantava ter corrido Vai agatar atrás desse carro aqui do mesmo jeito Então, gente, gentileza no trânsito aí Com paciência Assine o canal No meio da rua, gente É isso que acontece É o dia a dia Da vida E agora, você tem algo que você tem E aí E aí E aí